Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer e hoje eu quero falar com vocês sobre ansiedade por medo de confronto. Bom, a verdade é que muitas pessoas sentem-se ansiosas quando precisam confrontar o outro, se opor a alguma ideia e eu quero que vocês façam o seguinte exercício agora. Lembrem-se de todas as pessoas que vocês conhecem e com as quais vocês convivem. De alguma maneira essas pessoas já não magoaram vocês pelo menos uma vez? E quem sabe mais do que uma vez? E vocês deixaram de amá-las ou de ter relações afetivas com elas? Provavelmente não, né? Porque se opor a alguma opinião ou confrontar o outro faz parte das relações e não significa rompimento de relações. As pessoas não vão deixar de amar você se vocês se oporem ou discordarem de alguma coisa. Lógico que é necessário ser respeitoso sempre com o outro, mas você não precisa ter medo de dizer aquilo que você pensa. Pessoas que se colocam e se valorizam também acabam sendo mais valorizadas pelo outro. Então empoderem-se, sejam respeitosos, façam isso que eu tô falando pra vocês e depois comenta aqui como é que foi. Se vocês se sentiram bem com isso e se conseguiram reduzir a ansiedade a partir dessa prática. Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho